Às vezes, eu tento me botar no lugar do elenco do Atlético, assim, me botar no lugar dos jogadores mesmo, porque às vezes o que a gente pensa não necessariamente é o que os caras pensam. E desculpa, assim, óbvio que a torcida é relevante, óbvio que a imprensa é relevante, mas em comparação aos jogadores, os jogadores têm mais importância, os jogadores têm mais relevância, então o que eles pensam, naturalmente, é mais importante. E quando o Wesley chega numa coletiva e fala, eu não tenho titular, eu acho que pra torcida pode gerar uma certa desconfiança no trabalho do Wesley, que é o seguinte, como assim, meu filho, se eu não tenho time titular? O Atlético tem jogadores que claramente merecem ser titulares. Então, assim, pro cara mais cri-cri, pro cara que quer uma peça mais experiente no lugar do Wesley, pode virar com muita facilidade um motivo pra cornetar o treinador. Só que, eu acho que a gente precisa pensar com a perspectiva dos jogadores do Atlético, acho que a gente precisa pensar com a perspectiva de quem tá trabalhando no dia-a-dia, a gente precisa pensar na perspectiva de quem realmente quer ser titular. Ter os 11 definidos beneficia em quê? Entrosamento esse elenco tem. Saber o que fazer, esse elenco sabe o que fazer. Não é porque o Vitor Bueno não jogou contra o Vasco, que ele vai se conectar pior com o Kelvin no jogo contra o Bolívar. Não é porque o Thiago Heleno não jogou contra o Vasco, ou o Kaique Rocha não vai jogar contra... Ou o Zé Ivaldo não vai jogar contra o Cruzeiro, porque a nossa zaga vai subir de nível ou vai cair de nível. O Atlético, ele tá em agosto. O Atlético tá num momento onde ele, basicamente, já tem o elenco todo se conhecendo. E é um momento muito importante, que é um momento onde a gente tá tendo muitas sessões de treino. Então, assim, é uma peculiaridade essas janelas de treino pro Atlético, que sempre é um clube que tá muito dedicado às Copas. Então, ah, os jogadores não vão se conectar, os jogadores não vão criar uma identidade de time. Irmão, muito pelo contrário. Se tu pensar com a cabeça do jogador, muito pelo contrário. Por quê? Primeiro, eles estão treinando juntos. Primeiro, eles estão trocando diariamente juntos. E quando você fala em treinamento, não é por Vidal reserva e o Vitor Bueno titular. Em algum momento, o Vidal reserva e em outro momento o Vitor Bueno titular. Sabe? Se treina a maioria das combinações possíveis. A maior parte das combinações possíveis. Sabe? Só que eu acho que o grande ponto, pensando com a cabeça do jogador, e pensando como esse rodízio pode ser benéfico, e depois a gente vai falar das posições que a gente pode ter essas trocas, é quem tá no banco de reservas? Eu vou jogar o máximo pra ser titular. Essa é a cabeça do jogador que vai tá no banco de reservas. O jogador que vai tá no time titular vai pensar eu vou jogar o máximo porque eu não quero dar espaço pra esse cara que tá no banco de reservas. Então, assim, a concorrência, a gente já viu milhares de treinadores falando bem desse fator. Óbvio, se você tiver uma boa administração de vestiário, se você tiver uma boa gestão de grupo e ser justo, a concorrência, ela tende a ser algo muito positivo pra você. Porque você nunca vai deixar os caras se acomodarem. E eu sempre falo aqui com vocês que o futebol é um jogo de comportamento humano. A partir do momento que você tem um humano confortável, absoluto naquela posição ali, ele tende, ó, ssss, sabe? Então, assim, o fato do Atlético ter um elenco que permite que ele gere concorrências, eu acho incrível. Como, por exemplo, essa posição de meia mais avançada. A gente tá falando de Vitor Bueno, a gente tá falando de Vidal, e a gente tá falando de Zappelli. Então, assim, era um Atlético que, em outro momento, por exemplo, saía o Nicão, ninguém incomodava o Nicão, saía o Terence, ninguém incomodava o Terence. Pensa com a cabeça de 21. Era mais ou menos isso. Cara, agora, o Bueno não joga? Entra o Vidal, vai mal? O Bueno, ele já sabe que o Vidal, ele vai pro banco no próximo jogo. Repito, se acontecer justiça. E eu acho que o Wesley tende a ser justo. De quanto a Zappelli entrar nessa disputa, vai ser todo mundo um querendo jogar, um querendo mostrar que pode jogar junto com o outro, não sei. Mas querendo mostrar serviço. Impedindo que três peças importantíssimas, três peças de muita qualidade, se acomodem. E buscando que o nível sempre seja alto. E que esses caras, eles também estejam descansados. Porque a parte física numa temporada de futebol também é muito importante. A parte física numa temporada de futebol é fundamental pra manter o nível de competitividade. A gente sempre fala das quatro partes do jogo. Mental, físico, técnico e tático. Então, assim, o físico influenciando o mental, influenciando o técnico, influenciando o tático. O Vitor Bueno jogou, sei lá, 25, 30 minutos do último jogo contra o Vasco. Provavelmente ele vai estar melhor fisicamente do que se ele tivesse jogado os 90 contra o Vasco. E o Vidal, que pegou um ritmo contra o Vasco, ele já pode estar mais pronto pra jogar contra o Cruzeiro, porque ele teve esses 60 minutos também entrando, se adaptando e tudo mais. Então, quando o Wesley fala que o time não tem reserva, eu acho que é, ou o titular, eu acho que ele tá provocando essa competição, ele tá provocando essa concorrência. E a concorrência é muito benéfica, sabe, rapaziada? Preciso lembrar que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Quem aposta com o KTO sabe que vai contar com uma casa honesta, sabe que vai contar com uma casa que vai respeitar muito quem tá chegando pra se divertir. E eu acho que a grande intenção da KTO é essa, se divertir junto com vocês, vocês apostando com responsabilidade, óbvio, e até aquela velha história, né? Todo mês eu preciso mostrar pro meu patrocinador que vale a pena ele continuar apoiando o canal Três Pontos. Então, se você puder, se você quiser ajudar o canal, entra lá, se cadastra com o código Três Pontos, que me ajuda demais, demais, demais. Se você valoriza o meu conteúdo, se você valoriza o meu trabalho, pode me dar essa força. E outro ponto que eu acho muito importante também é pedir o like pra você se inscrever no canal, pra você, enfim, colaborar com o nosso engajamento aqui no YouTube, sabe? E agora a gente vai falar sobre as concorrências que esse elenco do Atlético, ele pode vir a ter. Na zaga, acho que a gente tem cinco zagueiros. Dois, eu acho que são mais titulares absolutos, que é o caso do Esquivel e do Thiago Heleno. Esquivel pelo lado esquerdo, Thiago Heleno mais numa zona central. Você tem, basicamente, o Matheus Felipe, Kaique Rocha e Zeivaldo e o Kaká. Ou seja, tem quatro concorrendo pela última vaga. Então, assim, você acha que alguém vai acomodar na zaga? Ainda mais a zaga do Atlético, que é uma posição de extrema instabilidade. Você acha que alguém vai tranquilizar ali? É uma posição que a gente precisa que esses caras, que não são zagueiros fantásticos, eles joguem ao máximo. Eles joguem ao máximo. Então, assim, pra mim já é uma posição que gera essa... A concorrência já gera um benefício, sabe? A concorrência já gera uma provocação. Por exemplo, o Zé Erroff, o Kaká tá chegando doidinho pra jogar. O Kaká não tá voltando pra ficar no banco. O Kaká tá voltando doidinho pra jogar, então já vai ameaçar o Zeivaldo. E, assim, repito, tem que ser saudável. Não é pra ninguém boicotar o outro. Mas é uma concorrência clara. Olha, eu acho que, por exemplo, na lateral direita, Madison e Kelvin ainda é uma concorrência. Teve troca de posição ao longo da temporada como um todo. Não dá pra dizer que o Kelvin é absoluto. O Kelvin, acho que tá até conseguindo ter uma sequência razoável. Deu as duas assistências contra o Bahia. Acho que não comprometeu tanto contra o Vasco. Talvez ele esteja ganhando uma distanciazinha do Madison, mas ainda acho que seja uma concorrência. No meio-campo, você tem, beleza, Eric e Fernandinho parecem ser a dupla de volantes lá e pouca coisa ameaça. Mas nessa segunda camada, você tem Canóbio e Vidal entrando no último jogo, mas você pode ter Coelho por ali. Você pode ter o Vitor Bueno por ali. Você pode ter o Zapeli por ali. Você tem uma série de possibilidades também, sabe? Aí no ataque, o Vitor Roque também é bem absoluto. Mas assim, essas concorrências, elas são importantes, sabe? O jogador não pode se acomodar. Futebol é um jogo dos inconformados. O Guardiola, durante essa temporada, ele chegou a falar que ele não via muita perspectiva na temporada porque os jogadores do City tinham se acomodado nos títulos, né? E essa declaração foi uma grande provocação. Os caras deram uma resposta ganhando os três. Então, assim, acho que o Wesley, ele tá movimentando as peças, tá proporcionando esse rodízio exatamente pra gerar essa concorrência muito forte de um bom elenco do Atlético, tá? Eu acho importante a gente dizer isso. Se o elenco do Atlético não fosse bom, essa concorrência, ela não existiria. Importante bater nessa tecla. Valeu? Tamo junto e é nóis. Tchau. Tchau.